E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, eu quero te apresentar o... Alan Quantos anos você tem, Alan? Dez Você é filho de quem, Alan? Meu pai Que bom que você é filho do seu pai, né? Caralho, os caras quebrando as coisas enquanto a gente filma Bom, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o Alan Porque o Alan é uma criança muito sortuda Por que o Alan é uma criança muito sortuda? Porque o Alan tem um pai que anda pra caralho no bowl e no street O Alan tem um pai que pode dar condições pra ele, dele ter peças bem melhores Vamos dar um exemplo aqui, tirado pelo skate dele, ó Shape gringo, truque gringo, roda gringa, entendeu? Tênis gringo, camiseta, não, camiseta não é gringa A camiseta dele é da Costa Quente Marca do caralho que você acha lá no www.canaldonegão.com Vem mais pra cá Vem no campeonato do street Aí, ó, tá vendo? Mas aí a questão é a seguinte Normalmente, e o Alan também tem a condição do pai dele poder levar ele pra onde ele quiser Tipo, se ele fala assim, pai, quero andar hoje no jockey O pai dele leva Então, o Alan tem acesso às pistas Coisa que muitos moleques não têm, certo? Mas, mesmo com todos esses acessos Diferente das outras crianças que normalmente andam aqui no Céu Aricanduva O Alan preferiu o street E isso é engraçado Porque normalmente as crianças que tem Toda, tem essa grana Tem o pai que leva, que incentiva Elas preferem o bowl Por ser... O bowl é um esporte até mais caro, tá ligado? Porque você andar no bowl, você tem que ter equipamento Você tem que ter um skate melhor No street, mano, qualquer pedaço de pau com roda Você está fazendo manobra, entendeu? Você vê aí tantos skatistas fodidos Que às vezes a gente toma nas pistas Mas estão com as peças tudo zoadas Mas por que, Alan? Por que o street? Ah, porque o street... Fala alto, que nem homem O street, ele... Ele parece... As coisas dele, quando você manda as manobras Parece que ele é mais valiosa Do que quando você manda no bowl pra mim, né? Porque ele manda muitas manobras Caralho, isso que você acabou de falar É o que eu vivo dizendo, mano A gente olha assim, às vezes, no bowl No bowl as manobras são mais grandiosas, tal O cara dá aquele 50 super extenso O cara dá aéreo O cara dá isso, dá aquilo Mas o street, não o street Ganha a gente justamente por isso, tá vendo? Quantos anos você tem mesmo? Dez Dez anos de idade Quanto tempo você anda de skate? Não sei Dá um ano já? Um ano, dois, né? Dois, três Entendeu? E ele tem essa mente, tá ligado? E eu vejo... O Alan, ele demora até um pouco Pra pegar as manobras Mas ele pega com uma felicidade enorme E isso é legal pra caralho Então, não pensa às vezes O que eu quero concluir com esse vídeo É o seguinte Às vezes você pensa assim Nossa, se eu tivesse mais condições Eu estaria fazendo isso Eu estaria fazendo aquilo E não é assim, mano O que importa aqui É o amor que você tem pelo carrinho Não interessa se você anda no bowl Se você faz downhill Se você faz street Tá ligado? Muita gente só faz street Porque é só o que tem Eu vejo muita gente Falar pra mim Que a cidade onde mora Não tem pista Então o cara tem que construir Obstáculo do zero ali Entendeu? Pedaço de pau Pega poste de placa de rua Pra fazer corrimão Entendeu? Que a gente mais ouve por aí E eu vejo muitos vídeos De gente que me segue e tal Às vezes o pessoal tá Não tem um lugar O chão que ele tem Tá todo esburacado E o Alan Mesmo com todas essas condições Que ele tem Ele tem amor pelo street Tá ligado? O street é foda Eu digo sempre Que o street é coisa pra amar Porque você tem que gostar Você já não se machucou, Alan? Aqui tem a canela Eu fui andar uma manobra lá na moca E cair, bati Ficou sangrando Entendeu? Não pensou em parar? Doeu? Doeu Mas assim que melhorou Dá vontade de fazer mais Tá vendo, mano? Esse é o grande barato do skate Às vezes tem gente Que bota mensagem aí Ah, negão Eu queria andar Mas eu me machuquei Não sei o que Entendeu? Então é o seguinte Já falamos demais aqui Vamos ver um pouco Do rolê do Alan Que é esforçado pra caralho Toda semana Tá me mostrando alguma coisa E é nóis É, aí sim, ó Agora vamos conhecer O pai do Alan Também conhecido como Rato Que eu não sei se vocês estão lembrados dele Mas ele é o cara que perdeu pra mim no game Caralho Não, agora eu vou subir Ratinho Por que que seu filho não anda no bowl? Opção dele mesmo Não foi você não? Não foi você que encheu o saco? Porque eu sei que você gosta do street Não, eu sei Ele tem joelheira, capacete, guarda, tem tudo Mas prefere o street Ele que, por opção dele Ele falou Ele falou Eu sou striteiro Caralho Isso é muito legal, mano Eu gosto do street Eu valorizo demais o striteiro Eu gosto do bowl também Todo mundo sabe disso Tô sempre andando no bowl Mas o street Eu tenho um caso especial com o street Porque tudo é difícil Tudo demora Tudo machuca Tudo machuca Meu Deus do céu, velho Tudo machuca Tudo gasta mais Tênis, shape Tudo Canela nunca cura Canela nunca cura É, parece canela de quem faz Muay Thai Anda aí É isso mesmo Boa, boa slower Tênis Boa Vem E aí, caralho Tá vendo, mano, a diferença, mano Viu quantas vezes esse moleque não caiu aqui, ó Só botou a joelheira porque tá com o joelho bichado, né Valeu, moleque Então é isso Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Se você é striteiro, parabéns pra você Não é nada fácil, mas se você curte o bowl Também parabéns pra você E tem que haver esse intercâmbio Você tem que andar no street também E quem é do street, vai lá pro bowl também Porque a coisa mais ridícula é um striteiro que não sabe dropar Beleza? É nóis É nóis